Olha que legal, que pra ver receber você aqui, meu filho, é uma alegria receber você aqui. Você vem me contar uma novidade boa, não é? Uma novidade legal, você é advogado, mas aqui na TV O Dia nós temos um programa que conquistou o público, um público diferenciado. Na verdade é isso, né Campilo? É um público diferenciado, um público de negócios, um público que quer conhecer o que você pode, aonde você pode aplicar o seu, o que você pode fazer, como é que está favorável o mercado econômico da situação. E você vem agora aqui para dar continuidade a essa nova temporada, não é isso? É isso, pra mim é um prazer estar aqui. Alegria mesmo. É muito bom estar aqui no seu programa, um programa animado, e apresentar, trazer essa boa notícia, que é o Ideias em Debate, a nova temporada desse programa Ideias em Debate, onde nós vamos trazer também uma nova roupagem, que é tratar de mercado, negócios e inovação. E é um programa justamente voltado para toda a sociedade, de um modo geral, mas também para aquelas pessoas que querem empreender, as pessoas que querem entender o funcionamento do mercado, as pessoas que têm ideias de inovação e que querem também apresentar essas ideias. Então o programa tem alguns quadros nesse sentido, onde nós vamos também trazer matérias para que as pessoas, que, porque, Mariana, uma coisa, o piauiense, o terezinense, de um modo geral, ele é muito criativo. Sim. E muitas pessoas já fazem alguma atividade, mas essa atividade, ela não é... Reconhecida. Não é reconhecida, ou mesmo ela é muito tímida. Sim. E a pessoa tem vontade até de expandir. É alguém que faz um bolo e gostaria de expandir o negócio, gostaria de se formalizar, porque vive na informalidade. Outras pessoas gostariam de ter uma renda extra, outros acabaram de perder os empregos e querem iniciar uma nova atividade. Então nós vamos trazer... Um novo desafio. É, um novo desafio. Então nós vamos trazer no nosso programa Ideias em Debate pessoas, conhecedores, empresários, algumas pessoas da área acadêmica também, cientistas, acadêmicos, economistas, justamente para que as pessoas possam orientar o público, orientar essas pessoas que querem empreender, para que possam abrir seus próprios negócios, para que possam expandir também seus próprios negócios e para entender o funcionamento do mercado de um modo geral. Então o programa não é nada mais e nada menos do que uma conversação para você que está em casa, para você descobrir aonde está a sua ideia, aonde está o seu desejo de empreender, não é? É, aonde você vai poder empreender e empreender com segurança, com profissionalismo, porque é aonde você inventa o profissionalismo acima de tudo. Acima de tudo. Nós temos, as pessoas muitas vezes, elas não sabem como criar uma empresa. Sim. Não sabem como fazer com que aquele seu negócio, ele possa ser expandido. E isso nós vamos mostrar, nós vamos trazer pessoas... Passo a passo, né? Passo a passo, como se faz isso. E vamos trazer pessoas que vão mostrar também as suas trajetórias. Sim. Empreendedores, como é que eles chegaram, até onde chegaram. Então, pessoas como você, que já está aqui há 27 anos com o seu programa, com certeza tem uma trajetória muito bonita, tem uma trajetória com dificuldades. Então, nós vamos compartilhar essas experiências para que o nosso público possa se espelhar nessas pessoas também e alcançarem, por que não, chegarem a ser alguém que tenha uma empresa ou que venham realizar alguma atividade também consolidada. Terça-feira estreia, a nova temporada. Estrela essa terça-feira. Olha aqui, nós estamos aqui no telão com a logomarca. A logomarca é bonita, viu? Bem feita. É o que acontece no sistema do dia de comunicação. A gente prima pela qualidade, pelo bom gosto e por tudo ficar melhor. Olha aqui, ideias em debate, negócio, mercado e inovação. Você pode falar de inovação, você pode falar de negócio, de mercado. O mercado está pulsante, né? É isso. E Teresina tem diversos nichos em que o mercado está atuante. Teresina tem um nicho de eventos, por exemplo, o turismo que está se desenvolvendo também, turismo de negócio. Nós temos a área de saúde, que também cada vez se expande mais aqui em Teresina. Então, assim, nós vamos às startups. Hoje, Teresina é um celeiro de formação de startups. Nós temos agora três startups que foram aprovadas para fazer a apresentação em um evento que vai ser no Rio de Janeiro. Olha aí. Parnaíba, por exemplo, hoje, Parnaíba aqui no Piauí, é um celeiro de formação nessa área de tecnologia. Olha que beleza. Então, assim, a gente vai trazer essas pessoas no programa. É um novo mundo, né? É um novo mundo. Um novo olhar. Ninguém pode hoje viver sem a área da inovação e da tecnologia. Senão você fica para trás. E terça-feira, às 8h30 da noite. 8h30, você está convidado para assistir. Vai ser realmente bacana você ver. Até porque ali você vai descobrir ideias fantásticas. Você vai ver entrevistas notáveis que só tem a acrescentar na sua vida, na nossa vida, na vida de quem quer ser um empreendedor. A gente vai agora ver o VT. Solta aí o VT para a gente. Olá, eu sou o Campelo Filho e estou aqui para te fazer um convite. Dia 8 de novembro estreia aqui na O Dia TV a nova temporada do programa Ideias em Debate. Vamos debater e analisar com convidados especiais as ideias inovadoras, o mundo dos negócios e do empreendedorismo. Então, eu espero você toda terça-feira, a partir do dia 8 de novembro, às 8h30 da noite. E reprise aos sábados, às 9h da manhã. Ideias em Debate na O Dia TV. Eu aguardo você. Olha aí que bacana. Você já pode, já se sinta convidado para você assistir a estreia na próxima terça-feira, às 8h30 da noite. Um reprise ao sábado, nessa programação fantástica da O Dia TV, que é a programação voltada exatamente para o local. A gente começa às 8h da manhã, né? De 8h a 9h, né? O programa é terça-feira, às 8h30 da noite. É, às 8h30 da noite. E no sábado, às 9h da manhã. Às 9h da manhã. No sábado, às 9h da manhã. Que beleza, que legal. Eu fico feliz. Eu vejo que a O Dia TV está se preocupando com todas as áreas. Ela faz a área do entretenimento, sim. Uma maior, bem bacana, bem legal. Mas fazemos também o melhor do jornalismo. E por que não fazer também esse estilo de programa? Programa de negócios. Programa que vai deixar para você abrir o leque de oportunidades. E você está precisando de oportunidades. Eu estou precisando de oportunidades. Você está precisando de todos nós. Nós vivemos e a gente tem que sair da área, da zona de conforto. A zona de conforto nunca é bom você ficar a vida toda. Não é verdade? É isso, é isso. E para nós é um grande desafio, né? Fazer esse programa. Você é advogado, né? Sim, advogado. Sempre advoguei na área empresarial também. Olha, que legal. Fui professor também de direito empresarial. Então, a gente sempre tratou dessa temática. E eu tenho conversado sempre com empresários. Entendido as dificuldades de se empreender. As dificuldades de se manter no mercado. E não é fácil. Não, não é fácil. Esse programa vai trazer isso tudo para a sociedade. Fica mais um pouquinho comigo? Claro, claro. Olha, eu quero agradecer a você por ter vindo. Dizer a você que a gente está aqui torcendo por você. E a gente sabe que essa nova temporada será um grande sucesso. Como um grande sucesso é tudo aquilo que está acontecendo aqui na O Dia TV. Todos esses projetos aqui têm sido cercados de muito sucesso. A oportunidade de estar aqui no seu programa, falando para o seu público, que é um público cativo, um grande público que você tem. E para mim é uma grande alegria poder estar aqui. E agradeço também a oportunidade que o Grupo Dia de Comunicação nos dá. E parabenizo por todos os profissionais competentes que têm o Grupo Dia de Comunicação. Eu já tive a oportunidade de estar com eles aqui e ver a competência e o profissionalismo com que trabalham. Então vai ser sim um programa fantástico. E eu aguardo você. Aguardo você também no nosso programa. Essa feira eu estou com a TV ligada para lhe ver. Tá bom? Fica com Deus. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado.